Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sábado de Atlético, sábado de Furacão, não sei se muitos de vocês irão à Arena da Baixada, os comentários que eu venho recebendo de maneira mais recorrente é cara, vou dar um tempinho de Atlético, não tá me fazendo muito bem, mas fica o convite quem não for para o jogo, quem não for para a Baixada, assiste o jogo aqui com a gente, vem para a nossa resenha na live que começa daqui a pouco, porque acho que vale a pena, acho que a resenha é legal, acho que a gente consegue se divertir bastante, mesmo nesse cenário que realmente é lamentável os caminhos que a temporada do Atlético, ela seguiu, mas o significado de lamentável é muito pelas brigas que a gente está inserido, não significa que a gente não tem brigas, muito pelo contrário, o Atlético ainda tem jogos extremamente decisivos no Campeonato Brasileiro, inclusive esse contra o Fortaleza e o Atlético, querendo ou não, ainda até a Copa Sul-Americana, né? E para isso a gente vai precisar melhorar muito e para isso a gente vai precisar priorizar quem está rendendo. É uma das grandes críticas que eu tenho em relação ao trabalho do Martim Varini, é o fato de em alguns contextos e em alguns cenários ele dar mais moral para alguns jogadores que ele tem confiança, como é o caso do Canobio, do que jogadores que vem correspondendo. O João, o Julimar, até mesmo o Gamar perante as atuações que a nossa zaga vem tendo. Mas se tem um jogador que hoje eu acho que não dá para tirar do time titular de jeito nenhum e acho que foi um erro na quarta-feira contra o Vasco ter tirado essa peça, é Thomas Coelho. Thomas Coelho está longe de ser o ponta dos sonhos da torcida do Atlético, que em muitos momentos entendeu que ele não tinha nem condição de continuar como jogador do clube. Mas eu acho que dá para dizer que, assim como na temporada passada, é uma temporada sólida do Thomas Coelho e dá para dizer também que é um dos jogadores que mais cresceu com a chegada do Martim Varini. O Coelho do Martim Varini é algo próximo do ponta ideal que o torcedor do Atlético quer. E eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente ter, até comparando o Coelho com o Canobio. O Coelho, ele teve mais atuações de um ponta de elite como a gente sonha, ele teve mais atuações de um ponta desequilibrante como a gente sonha, um ponta com muita capacidade de dar assistência, um ponta com muita capacidade de criar situações de gol, do que o Agostinho Canobio. Ele está até pensando nesse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que o torcedor, ele tem muito mais esperança de algo especial, assim como foi na quarta-feira sair do pé do Coelho, do que nesse momento sair do pé do Canobio. Inclusive, para mim, hoje os pontas do Atlético deveriam ser Coelho e o Julimar. E teve uma foto, cara, que eu quero dividir com vocês, porque eu acho que é uma foto que representa muita coisa, tá? Porque essa foto aqui está lá no Instagram da Copa do Brasil e é uma foto do Coelho fazendo sinal de huevos, né? Que é uma expressão muito comum no futebol argentino, que é basicamente quem tem, porra, bola grande, quem sustenta o jogo grande, quem sustenta o momento difícil. E como eu botei no título, para mim o Coelho, ele entendeu exatamente o que é o momento do Atlético. Essa comemoração do gol do Coelho contra o Vasco, eu acho que em muito tempo eu não me senti tão representado por um jogador e por um sentimento de um jogador. Porque o sentimento do jogador do Atlético hoje, em muitos momentos, parece de descaso. Parece de descaso com o que o torcedor está passando, parece de descaso com o ano fracassado que a gente vem tendo. Inclusive do amigo do senhor Thomas Coelho, de Augustin Canobio, que foi visto no dia seguinte, e supostamente em um bar, né? Que a gente não sabe de quando foi a foto, aí o torcedor pode falar o que quiser. Mas o Coelho, eu acho que ele representou e vem representando bem o torcedor do Atlético. Porque é um ano muito incômodo, é um ano muito frustrante, é um ano muito desgastante. E aquela comemoração, batendo na camisa, fazendo huevos, é o que a gente quer ver. Em todos os jogos, a partir de agora, óbvio que a gente quer ver no fator o Coelho marcando gols. Mas a postura, a capacidade competitiva, a capacidade de disputa, o entendimento que tem que se doar mais de 100%. O Coelho, pra mim, a partir dessa comemoração, ele demonstra que entendeu isso. A partir dessa comemoração, ele demonstra que, ele sabe que o momento do Atlético, ele pede, às vezes nem 100% tecnicamente, mas 150, 200 de postura. E eu, cara, dificilmente eu falo sobre raça aqui e tudo mais. Mas eu acho que além de toda a questão tática, além de toda a questão técnica, eu acho que o Coelho, ele vem entregando um comportamento exemplar. Acho que o time todo foi bem contra o Vasco nesse sentido. Alguns melhores, outros piores, mas, no modo geral, eu insisto com a narrativa. Se o Atlético entrar em campo igual entrou contra o Vasco, o Atlético tem muita chance de ter uma sequência de jogos pontuando no Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele entrou pra ganhar do Vasco, querendo ou não ganhou, acabou perdendo os pênaltis por um motivo óbvio que a gente botou o nosso pior finalizador pra bater pênaltis. E, assim, não é só essa parte da garra, da loucura, que também é muito importante. Mas se você for lembrar da atuação do Coelho como um todo, é uma atuação, tecnicamente, que ele participa dos dois gols, e a cobrança em relação ao Coelho era exatamente essa, a efetividade. Então, além de um jogador que talvez tenha sido o mais dedicado da partida, teve uma capacidade de nos ajudar construindo a absurda, sabe? O jogo, ele só foi pros pênaltis muito também por causa da atuação do Tommy Coelho, e o Coelho, cara, fez a vida do Piton um inferno. O Coelho fez a vida de um dos melhores laterais esquerdos do Brasil um verdadeiro inferno. O Piton sofreu, e sofreu muito com o Coelho. Nessa tentativa de ir pra cima, nessa tentativa de ser esse ponto agressivo, nessa tentativa de um contra um o tempo todo. Então, assim, não é só raça. Raça sozinha também não alimenta a barriga de ninguém. Então, assim, pro jogo de hoje, eu nem sei quem vai ser o lateral esquerdo do Fortaleza, Bruno Pacheco, enfim, mas a minha expectativa é de um Coelho on fire. Porque eu acho que essa expressão on fire é exatamente isso. Eu quero ver o Coelho aceso, eu quero ver o Coelho pegando fogo. Eu quero ver o Coelho demonstrando a postura que demonstrou contra o Vasco e demonstrando a efetividade e eficiência que demonstrou contra o Vasco. Se fosse aquele ali, o Coelho, de todos os dias, eu acho que a gente estava muito bem feito. E foi um jogador que vinha oscilando. O grande ponto era, a oscilação, acho que agora fica muito claro que era muito voltado por uma parte física debilitada até pela sequência de jogos do Atlético. Mas a impressão que eu tenho aqui fisicamente bem, o Coelho, ele se sobressai, volto a dizer, contra qualquer lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro. Talvez contra o Vinha, não, que acho que o Vinha é o lateral que melhor marca no futebol brasileiro. O Bruno Pacheco é um dos melhores também, tá? Se hoje o Coelho faz um grande jogo, é porque a confiança está lá em cima e a gente sabe. Quando o jogador está confiante, bicho, a história lá é outra, é completamente diferente. Valeu, meu pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço, até daqui a pouco.